Sabia que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são biografias? Sabia disso? Pois é, esse é um bate-papo que eu tive com o professor Paulo Wong e eu queria que você assistisse. Três recadinhos rápidos. Primeiro, ele escreveu um livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens, que o link está aqui embaixo se você quiser esse livro dele. Muito bom, viu? Dois, se você quiser conversar sobre a hermenêutica e interpretação bíblica, eu tenho uma sala no Telegram gratuita que a gente coloca conteúdo direto. Três, não deixa de curtir o vídeo se você gosta de acompanhar esses bate-papos que a gente tem e assim você ajuda o canal, tá bom? Valeu, vamos lá para o vídeo. É uma pergunta que eu recebo muito, por que tem quatro evangelhos, mano? E ainda não bate algumas coisas, parece que não bate ou não bate. Pois é, cara, os evangelhos são um problema, porque seria muito mais fácil se tivesse só um. Um que tentasse tudo. Tentaram unificar, até Agostinho também já fez uma obra ali. Mas você sabe que quem tenta dança, né? Porque não dá para fazer isso, porque aí fica artificial demais. Você começa a retalhar um texto inspirado, né? E são quatro evangelhos inspirados. E no meu livro, no capítulo referente a esse tema, eu defendo a seguinte tese. Na verdade, aquilo que nós entendemos como problema sinótico é a grande solução. Por quê? Porque eu parto do pressuposto simples. Jesus era um ser complexo. Se nós somos seres complexos, imagina Jesus de Nazaré, que ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Então, naturalmente, Jesus, a pessoa histórica de Jesus, ele despertou vários tipos de sentimento de todas as pessoas que um dia tiveram encontro com ele. Principalmente daqueles que foram escolhidos, escolhidos na perspectiva de Deus, mas daqueles que escreveram sobre Jesus os evangelhos. E se a gente entender os evangelhos como biografias modernas, a gente dança, porque a gente vai cair nesse problema sinótico. O que é o problema sinótico? É como Mateus, Marcos e Lucas discordam, aparentemente, a respeito de alguns pontos da vida e da obra de Jesus. Mas o grande ponto é que os evangelhos não podem ser lidos como se fosse uma biografia moderna. Você vai em qualquer livraria, hoje já não tem mais livraria, né? Eu fui aí para São Paulo, Marcos, e eu fui procurar Saraivas, que eu costumava frequentar. E aonde eu ia, estava tudo fechado, tinha virado outra coisa, né? E quando eu tinha a oportunidade de ir para a livraria, eu ia na parte de biografia e você vê que, por exemplo, a biografia do Churchill é a mais explorada. E não tem muito o que viajar na biografia dele, é só relatar o que é dado histórico. Mas os evangelhos não foram escritos com exatamente esse objetivo. Os evangelhos foram escritos com a preocupação de se narrar a história de Jesus, mas não narrar toda ela, narrar apenas aquilo que é necessário. E essa narrativa que é feita pelos evangelistas é feita de acordo com a perspectiva teológica de cada evangelista. Então, Mateus tem um objetivo teológico em mente. Marcos tem um objetivo teológico. Lucas tem outro objetivo teológico. E por nós falarmos de sinóticos, nós podemos falar que Mateus, Marcos e Lucas tem perspectivas muito semelhantes a respeito de Jesus, mas que mesmo assim, analisando alguns textos de Mateus, Marcos e Lucas, você vê diferenças na forma de se narrar. Isso quer dizer que os dados apresentados são divergentes? Não. Isso quer dizer que o objetivo teológico naquilo que Mateus, Marcos e Lucas fazem é, cada qual, ligeiramente diferente. Pega, por exemplo, um caso que fez parte da minha dissertação no mestrado. Você pega o incidente do templo, onde Jesus manda ver, vai lá com a zorraga e vira a mesa dos cambistas, faz tudo isso. Mateus tem um jeito de narrar, Marcos tem um jeito de narrar, Lucas tem outro jeito de narrar e João tem outro completamente diferente colocando esse episódio junto com o primeiro milagre no capítulo 2. Então, a perspectiva que nós temos nos evangelhos é classificá-los de uma biografia teológica e o que manda no evangelho não são os eventos cronológicos ou a parte mais analítica daquilo que foi feito por Jesus, mas a percepção teológica e o impacto de algumas coisas que Jesus teve, narradas de forma muito bem costurada, para que as pessoas que ouvissem aquela mensagem pudessem conhecer aquilo que realmente era suficiente sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra dele, a obra de redenção, a obra que para Mateus é cumprir a lei, para Marcos é outra coisa, para Lucas é outra coisa também, para João é mostrar que Jesus é Deus. Beleza, nós juntamos todos esses dados, escritos de perspectivas teológicas às vezes diversas, que compõem a figura de um Jesus, o Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, que é uma figura complexa, que é uma figura não simples, mas que é uma figura que os evangelistas tiveram o cuidado de apresentar naquilo que realmente era necessário e importante nós conhecermos para que pudéssemos, por meio dele, ter a salvação. E aí pessoal, gostou desse vídeo? Sabia que eu dei aula de interpretação bíblica hermenêutica em seminários e faculdades por 16 anos? E agora eu tenho um curso online por 6 meses, uma imersão no Novo Testamento, onde eu vou ensinar a você os princípios hermenêuticos de interpretação, a linguagem do evangelho, os quatro evangelhos, uma introdução à narrativa e atos, todas as cartas e apocalipse. Esse 6 meses de estudo e leitura do Novo Testamento vai transformar a sua vida. Quer saber mais? Tem um link aqui desse curso que eu dou. Te vejo lá no curso. Tchau. Tchau.